Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui por mais uma parte da história de Fatinha Eu espero muito que vocês gostem, antes de começar, deixe seu like, que é muito importante Gente, quanto mais deixar like, mais eu vou trazer mais rápido Agora, quando não deixo muito like, eu não trago rápido Então por isso é importante deixar o like, pra eu trazer mais rápido as partes, que ajuda muito E é isso, deixe seu comentário, entendeu? Não só assiste, comente junto comigo Que isso é muito bom, a gente resenhar da história E é isso, me segue no Instagram, que é esse daqui E eu vou contar pra vocês aqui, onde eu tava na farra Não na farra, não é o aniversário domingo, né? Aí eu nunca bebi Aí ontem me deram, eslovo, né? Não sei se vocês já ouviram falar Aí tava tendo rindo, dizendo que eu tava bebi, mas eu não fiquei bebi um pouquinho Nem tonto eu fiquei, juro E todos, ai tá bebi, não sei o que, não sei o que E a mulher disse, não beba não, pelo amor de Deus Se não, eu não bebi não Mas eu tenho bebido Mas é isso É aí, vamos pro vídeo Eu acho que minha cara tá inchada Não sei se vocês perceberam, minha voz também Mas é isso, vamos pro vídeo Que eu tenho que reagir hoje Porque eu prometi que eu ia reagir hoje lá no Instagram E eu vou reagir hoje E é isso, vamos pro vídeo Então, você vai lá pra casa mais tarde? Não vai dar, Bruno Fica pra outro dia, tá? Acho que a tal da facinha tá ficando dificinho pra você, hein? Tudo é um charme, cara Eu conheço ela Chega na hora, ela pilha Se acha demais você, viu, velho Eu já tô cansado Mais tarde eu vou ver qual é Você vai se acostumando porque eu sou assim É ele, mãe Não atende? Você não se lembra o que a gente combinou, Maria de Fátima? Me dá o telefone Não, não tô Não dou Desligou Será que ele queria, hein? Parece que você não sabe o que ele queria Sua mãe é de Fátima É, minha filha Sua filha é uma bolacha recheada A gente come e joga fora Dê cheio E ela gosta Então, eu vou ligar pra ele agora Vai te ligar de novo? Tá Tá vendo? Já tá de noite e ele não ligou Ah, minha filha Assim você vai ficar depressiva Pra chorar na noite Eu me livre Pai Pelo amor de Deus Me dá esse telefone, por favor Tá bom, tá bom Mas deixa eu tocar assim Umas cinco vezes Aí só depois você atende Alô? Ah, minha filha Nas cinco vezes ela já tem a desmaiada Eu não sou ansiosa Dona Luiz Oi, Bruno Então, é que eu tava trabalhando Eu não vi Claro que eu quero te encontrar Eu também não sei se vai dar É que eu tô meio cansada Não, Bruno Eu quero te encontrar sim Maria, quer ou não quer? Né? Isso é que tá a dúvida Entendeu? A gente podia se encontrar na... Na praça Você não podia ter marcado esse encontro, né, minha filha Mas pelo menos foi na praça É um lugar público E ele não vai poder fazer nada Ah, minha filha Mas não se preocupe Não Porque o que ela tem que perder Ela já perdeu faz tempo A gente podia ir lá pro meu quarto Pra ficar mais à vontade, né? O mamadão aqui tá ótimo Maria de Potma Tô indo, mãe Inventa qualquer desculpa Vamos lá pra casa, por favor, vai Quem diria Ele chamando assim Por favor, ainda mais Muito interessado Deixa pra outro dia Mãe, ele pediu por favor Você tem umação que isso? Ai, dona filha Ai, dona filha É, você tá ficando sério Você não tá, não? Tá nada, maninha Bem queria ficar sozinha com ela Mas a mãe dela fica empatando E eu acho que é bom Quer matar teu fogo, menino Vai pra um cabaré Quer fazer a outra de rapariga Use e joga fora, mesmo Use e joga fora A mãe da Fatinha tá aí E passar uns dias aí com ela Não larga do pé Mãe dela tem que ir embora logo Pra deixar rolar o que tiver que rolar, Ju Só rola o que a Fatinha é besta mesmo Você é besta, Kinga, mesmo Quem te viu, quem te vê, hein Ai, seu galinha, cafajeste E aí, teu irmão tá em casa? Acho que sim Você não queria, sei lá Dar um rolezinho por aí Fazer uma horinha antes de ir pra casa? Não sei se você é sincera demais Ou cara de pau demais Ela é doida demais E viciosa demais, entendeu? E eu nunca imaginei Se seu irmão fosse viciosa demais Eu acho que os dois Vamos lá pro meu quarto, vamos Não é mais confortável A gente fica mais à vontade, bora Agora você vai falar pra ele Que você vai ter que sair daí Tchau Tá bom, já entendi Vou ter que voltar Senão eu perco o emprego, gatinho Tem que voltar não é porque eu sou do emprego, não Porque se não voltar A perna vai errar na cara que tem A única, pouca, viu Porque é bem pouquinha mesmo Você acha que você tá dando mole demais pra esse cara, não? Tá com ciúme, é Outro dia eu volto É? A Rita, cara Nunca mais falei com ela direito É, vai lá, pô É como aquela professora de Fatinha tava falando Existe mulher séria Que os homens querem namorar, casar, não sei o que mais E existe a mulher descartável E a descartável até agora tá sem Fatinha Na minha opinião Pô, eu não vou Eu tava mostrando com o pai dela Sabe o que eu acho, Bruno? Que ele é muito frouxo Que se a menina tivesse só ele aí, ó Agora tá com o pai, não vai não Alô Oi, gato E aí, Fatinha Beleza? Não tá afim de me encontrar hoje, não? Eu tinha pensado da gente se encontrar na sorveteria A sorveteria você já sabe o que falar, não é? Você tem que voltar pra carambolas? Essa hora seu pai já tá lá no ponto me esperando Entendeu quem é que manda, né? Agora eu entendi se é uma coisa Que tua mãe tá filha Entendeu? Porque a mãe de Fatinha também não tem vergonha agora Não, não sei, junto com o velho daquele Que botou a filha pra fora de casa E ainda disse Entendeu quem manda? Manda em quem, né? Tem vida própria Fica tranquila Eu não vou te decepcionar Negar, negar, negar Até subir, não tá? Ele também já tá em outra É melhor assim Eu tenho pena dessa povaia Porque, tipo assim Fatinha feita tudo pra acabar o namoro dela com o Bruno Agora a bicha fica assim O que a gente tá fazendo aqui? Programa inocente, pra variar Tomando sorvete desse jeito? Tua cabeça tá cheia de maldade, hein? E pelo jeito não é só uma cabeça não, viu, minha filha? Que eu vejo se que ele tá aí É pra ser doer mesmo Você é a menina doce e inocente Nas garras de um perigoso cafajeste É mais ou menos por aí Vamos lá pra minha casa agora Que isso? Peraí, I came soon Eu tenho cara de otário, Fatinha? Não, tem cara de safado mesmo Que eu nunca imaginei Claro que não, por quê? Óbvio que isso aqui é mais uma armação sua Você combina na praça e a sua mãe aparece Aí você vai lá pra casa e liga Não sei lá quem falando que você tem que ir embora Aí chega aqui na soveteria e aparece esse bando de gringos Não quer lá pra mim o meu café fofo de noite, não? Oi, mãe Oi, e aí, como é que foi? Chegou bem? Eu já tô até de pijaminha Já tenho que dormir Um pijaminha que dá pra ir pra uma festa de dormir, né? Uma festa de dormir, uma festa de pijama Você é doido E mãe? Negar, negar, negar Até subir no altar Beijo Negar, negar, negar Até a mamãe viajar Depois quando ele estiver negando você Aí depois você vê o negar, negar, negar Oi, guys Hoje eu tô muito romântica Você não reparou no que eu preparei pra gente? Eu preparei um jantar especial pra gente Adoro comida japonesa Você que fez? O que você acha? Acho que não Acertou Eu encomendei naquele cearense no final da rua, sabe? A partir de hoje eu quero testar um novo tipo de relacionamento Agora é engraçado, né? A Fatinha quer casar e o povo que vê ela pensa que ela não quer casar, né? Por causa do jeito dela Chega de pegação Quero algo mais Pegação e mais o que? Gosto de você do jeito que você é Tudo errada Ai, Bruno, nada de você me chamar de errada, né? Mal corta clima isso Mulher, tu é certa em quê, pelo amor de Deus? É difícil achar uma coisa que tu é certa, né? Vamos errar junto Você é uma gata e me levou pro mau caminho Nossa, Maria, fogo no rabo desses dois Ao invés de apagar o fogo no rabo, tá acendendo mais Essa é a Bruna, tá quente, né? Vai ficar mais árduo agora E fica aí Onde é que eu estou? Eu acho que... Eu acho que era a excepção, peraí Esse Bruna só veio pra atrapalhar a vida de Fatinha mesmo Mas apesar que ela gosta, né? É bom uma safadezinha de vez em quando O fogo! O que você está pegando? Fogo! Fire! Ai, meu Deus! Tudo sob controle Como sob controle, tá tudo destruído, isso sim Foi mesmo, viu? Agora aí não tem mais quarto não Ele tem é torrão Esse torrão Quem é que dorme agora? A senhora, dona Maria de Fátima É um irresponsável A senhora pode me esclarecer quem é esse indivíduo? É um amigo meu Seus amigos agora andam sem camisa Ele está super na moda agora Se chama amizade colorida, né? Nunca vi amizade fazer essas coisas Amizade colorida, por dia, né? É, olha só, Michel Não vai mais acontecer não, tá? Não vai mesmo Se você quiser, você pode descontar no meu salário Não tem problema Ah, eu não vou fazer isso Não? Porque a senhorita está demitida Quê? Demitida Eu tenho pena? Tenho não, viu? Que é local de trabalho, né? Local de viçá Viçá não é local de viçá Se tiver sido pro motel pra outro lugar Ou então pra casa dele mesmo, né? Mas quer fazer o quarto em Aivy Cabaré Aí não que dá Cara, só acredito que o Michel Deve coragem de fazer isso comigo Pô, foi um acidente Eu perdi meu trabalho, cara Me ferrei Você pode dormir aqui hoje Você é o Caju Comigo Você lembra que há pouco tempo Você me expulsou da sua casa Agora as coisas são diferentes Sou eu que estou te convidando Com tudo isso, acho que eu perdi o clima Te boto no clima de novo Depois de tudo que passou Esse povo ainda querendo fazer essas coisas Querendo continuar Continuação São safado mesmo, viu? Os dois combinou Que isso, hein? Parece até café da manhã de hotel Caprichou, hein? Resumindo, já dá pra casar, né? E o noivo já tá aí do lado Faz tempo que não tem um café desse nessa casa Ah, mas vai se acostumando Ainda mais agora que a gente tá junto O quê? É, já até troquei meu perfil na rede Tá lá Em relacionamento sério com o Bruno Menezes Já trocou o seu namorado? Ave Maria, ilusão, chegou aí Parou, viu? Na cabeça dessa menina O dedo dos infernos Namorado? Não é? Não foi a primeira Não foi a segunda Nem a terceira vez Cara, dormi na sua casa Na sua cama E a gente se diverte junto Mas fatia Mas eu não sou bom pra ser seu namorado É isso? Curto muito ficar com você Minha mãe tinha falado pra mim Cara, ela tava certa Eu não devia ter dormido com você Por isso que é bom seguir Conselho de mãe, viu gente? Colocar aí na cachola Apesar que eu nem gosto De seguir conselho de mãe Essa sua expectativa Tá criando um problema Entre a gente O problema é ter ido embora Não, 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 patinha Para de fazer drama Pica, relaxa E a gente vê o que faz Ô Bruno, eu não quero a sua ajuda Você não sou boa o suficiente Pra ser sua namorada Eu dispenso a sua piedade Não posso falar em nada Que os dois são errados Mas apesar que ele é bem mais errado Do que ela, né? Vamos ser sinceros Entendi tudo Já paguei de frágil Já paguei de cachorra Já paguei de amélia De romântica De fatal Pô, até de difícil Eu já paguei De santinha De danadinha também, né? Tem isso também Bruno não quer namorar comigo Na boa Não sei nem mais o que fazer Oi, Bruno Você veio me ver? Eu vim ver os figurinos Da Ju, Fatinha O recheio do figurino Você não veio ver, não? Eu acho que eu já conheço Esse recheio Eu acho que esse recheio Tá bom, viu? Que não deu pra enjoar ainda Gente, não me poupe, tá? Agora vamos de enterro de Fatinha, né? Essa menina tá se afundando cada vez mais Prefiro ela alegre Muito rapariga Melhor do que correndo atrás desse macho aí Larga aí Onde a notícia vai O orelha vai atrás Na minha frente, Bruno Vem cá Com quem ele passou a noite passada? Foi com você? Maria, só falta a luz do mundo inteiro O que fez ontem Não Foi comigo O que é isso, gente? Sua agenda não me interessa, Fatinha Opa, opa, um a zero sueca Eita, espera Me larga Um sueca, zero com ele Moleque, sai daqui Senão eu te arrebento, cara Acho que eu sou o Eduardo Oreona Acho que eu sou ele Porque tem que passar enquanto tem uma briga Eu gravo Pra mandar pro povo Porque eu vou perder muito Se eu tiver que usar lá na mão Eu gravo O celular não é Eu tenho, Bruno Qual parte você não entendeu Que a gente não tá namorando? Eu me guardei pra você O que você quis Tá vendo com as minhas coisas? Tá vendo? Depois de eu usar, jogou fora Porque não Eu deixei Ela agora vai passar a noite Todinha sofrendo E o motivo da sofrência Tá aí cantando pra ela Né? Ai, cara O que que essa sueca tem que eu não tenho? Eu acho que ela tem inteligência Porque ela tem cara de ser inteligente Fica outra, cara Pô, eu aqui E quem disse que ela quer? Eu só quero ser asprego Só quero um bonito Mas vendo, vai Fica 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 Mas agora só falta o beijinho De boa noite Da minha princesa Vai Se for pra beijar, deixei Meu filho Você não fica com ninguém, não Sem beijo Tô sem cama Tô sem casa Homeless, meu filho Tô na rua Não Não, que isso Na rua minha princesa Não pode ficar Vocês tão vendo aí As consequências De ser tão iludida Entendeu? Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra casa Que a gente se ajeita Tá pensando que a vida é baile? Causaram no clipe Agora querem causar lá em casa Olha que causar é com ela mesma Agora casar, não sei E dona Rosa Eu juro que eu me comporto direitinho Viz Maria O nordestino é de primeira Viu? Nem eu sou nordestino Fala, deixei Você vem com a gente Viu, Fatinha? Mas lá não tem bimbom não, viu? Lá você vai ter que pegar no pesado E nada de rebolando não Viu, Fatinha? Lá é pobreza mesmo, entendeu? Não é riqueza não Fome Vamos ver o que tá comigo Quer ver só ter água? Porque aqui em casa Minha filha, a pobreza Tá certo Quando é no meio do mês É só água mesmo Não, mas também tem umas coisinhas Bom dia, bom dia Bom dia, Fatinha Ah, o café tá aí em cima da pia É, filhote, quem foi que disse? Que beleza não põe mesa Por favor, a rainha do lar A maior beleza dessa mesa Obrigada Pois já sei, meu filho Você não sei o que é beleza não, viu? Não que a mulher seja feia, né? Mas Fatinha é mais bonita E muito Gostei, viu Fatinha? A senhorita dessa vez Catrichou, filho É, Rosa Mas não vai durar muito não, tá? Até porque o DJ Malboro Já deu uma ligada Diz que tá resolvendo shows pra gente Nossa conversa de funk Só depois da recuperação, viu? Falando em recuperação Eu como sou uma aluna inteligente Eu vou mandar um beijo aqui Pra vocês que vão ficar em recuperação e ciência Porque, ó Eu fui um quadrilhado Dez Dez, entendeu? Porque eu sou muito inteligente Ó, de olho nesses dois lá na escola, viu? Deixa comigo, Rosinha Pia só a safadeza do outro Ai, susto, pilha Nunca vi um da Ué Ai, meu amor Desse jeito assim Na horizontal Cara, cara Não Tem uma mola me incomodando Os mosquitos estão devorando meu corpite Não, tá bom Não, tá bom Aí meio que a mulher avisou, né? Antes de vir Diz que ia pegar no pesado mesmo E tá pegando Melhor que dormir na rua Chega de crise, Fatinha Se você quiser Você pode dormir lá no quarto do pilha Na caninha do p... Opa, opa, opa Que pouca vergonha é essa? Problema resolvido E vocês dois Tratem de dormir Porque amanhã tem aula E a pé é longe Bora, vai dormir, bora, né? Bora, bora, bora Você, viu? Você também, viu? Anteamente eu tenho um negócio desse Isso não foi parar Sumiu Fatinha, esse é muito sem noção Cara, isso vai dar um ruro danado Por que, filho? O cachorro quente tá pronto Os meninos tão trazendo refrigerante E o orelha tá chegando com o som Tá tudo ótimo Tá ótimo Mas que bagunça é essa aqui? Alguém pode me explicar aí o que é que tá acontecendo? Vai rolar o maior festão aqui E aí, curtiu? Fatinha já quer fazer cabarei na casa da mulher A mulher não tem cara de quem gosta de festa, não É aqui É na minha casa Mas nem por cima do meu cadáver, Fatinha Eu disse, eu não disse É isso, meus amores Vamos ficar por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu nem ia fazer Mas eu tinha prometido no Instagram Que eu ia fazer vídeo de hoje Eu disse, eu vou fazer Quero ver eu não fazer Vídeo hoje E é isso, gente É Pra quem quiser acompanhar a história completa Só se inscrever no canal E também A próxima história tá chegando Que é a de Geisa e Zeca Que eu já editei Só falta eu reagir E aí eu vou reagir ainda hoje Se Deus quiser E eu tava com medo de vir pra cá Pro quartinho Gravar Por causa de que Meu irmão, né Meu irmão tinha vindo aqui Aí disse sim Que tinha visto uma alma Aí lá vem eu Ele disse, meu Deus Não acredito não Aí disse, viu minha alma Não sei se você tava mentindo Pode mentir também Eu disse, meu Deus E agora como é que eu gravo ali dentro Que eu me tranco todinho Eu tranco porta Eu tranco isso Eu tranco aquilo Eu tranco janela Eu me tranco aqui só Aí penso logo em alma Eu digo, meu Deus do céu E agora como é que eu Logo eu sou meu Deus demais Mas aí eu disse Eu vou com Deus e Nossa Senhora E pronto Tô aqui gravando Se ela não aparecer Eu dou o grito Que a rua toda Chega aqui Encoste aqui na porta de casa Mas é isso Vamos ficar por aqui Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.